olá meus amigos tudo bem com vocês então pessoal no vídeo de hoje quero mostrar para vocês atualizar o que está acontecendo aqui fiquei mais ou menos quase duas semanas sem postar vídeo porque eu preciso viajar, fiquei uns dias fora e hoje eu quero mostrar para vocês o que está acontecendo eu tinha postado para vocês sobre os ninhos das peruas que eu tinha encontrado, encontrei um ninho meu pai encontrou mais outros com 9 ovos mas alguns ninhos sofreu ataque de predador aqui no caso gambá que acabou atacando o ninho e furando alguns ovos e quero mostrar também os ovos que nasceram aqui não sei se estão podendo ver ali, as aves já estão brincando ali atrás e comendo também as peruas, podem ver que meu olho um pouco vermelho aqui pessoal mas apareceu na verdade é um probleminha né mas então eu queria saber se aí onde vocês moram está frio também aqui está muito frio, estou até um pouco agasalhado, estou fazendo bastante frio aqui ultimamente eu particularmente eu não gosto muito do tempo muito frio não pessoal porque ataca a respiração da gente a gente começa a ficar resfriado e é um pouco complicado, então meus amigos vamos lá meus queridos eu estou aqui do lado onde os perus ficam né, os perus e as galinhas combatentes podem ver que ele está o galo combatente também, está junto com eles e eu quero mostrar para vocês o que está acontecendo vocês deram falta né, aqui está faltando uma perua, por quê? porque ela estava botando e ela entrou em choco, mesmo que o ninho lá só tenha ovos indês porque a gente tirou os ovos dos perus mesmo mas ela está lá pessoal, ela não quer largar o ninho de jeito nenhum mesmo eu indo lá à noite tirar ela né, que eu não deixei ela ficar lá porque eu tenho medo de algum bicho atacar ela mas ela está lá, de dia ela vai para lá e fica deitada, vou ter que até prender ela, separar ela dos outros tirar ela de lá para largar o choco né, largar o ninho que está lá, que no caso não tem ovos e vou ter que fazer isso pessoal, não sei se eu falei com vocês no vídeo anterior que uma galinha daquelas galinhas combatente, ela estava botando aqui ela começou a chocar, estava com 15 ovos, estava chocando aqui, eu sei que ela deveria estar mais ou menos quase 15 dias de choco e o que aconteceu pessoal? aconteceu que o gambá chegou aqui à noite ele atacou o ninho aqui tinha um monte de ovos também que estavam ovos que eu estava guardando que ela estava pondo e colocando aqui e eu deixava aqui para ele ficar guardadinho e acabou que o gambá veio aqui de noite pessoal e fez como diz meu pai né uma rasadeira aqui ele quebrou os ovos tudinho com a galinha no ninho a gente precisou tirar a galinha do ninho depois suspendeu o choco dela né porque ela estava sem ovos o gambá quebrou os ovos tudinho comeu, comeu os ovos novos que estavam aqui e infelizmente foi isso tinha alguns ovos das peruvas também que meu pai estava recolhendo e colocando aqui e o gambá acabou comendo inclusive pessoal essa noite eu avistei esse gambá em cima do pé de manga aqui o gambá preto mas é assim né gente aqui vocês podem ver estou filmando direitinho eu quase não filmo os arredores aqui tem muita árvore pessoal muita árvore muita vegetação então acaba proporcionando um ambiente para o gambá acabar vindo aqui atacar as árvores aqui está um pouco seco vocês estão vendo que está um pouco seco a vegetação está um pouco amarela por conta do tempo porque aqui está dando muitos dias não é que o sol está quente mas sem chover hoje mesmo está muito frio mas está sem chuva né e o rio também já abaixou um pouquinho o nível da água está uma época de seca aqui mas é normal né essa época é a época de seca mesmo vamos torcer para que logo logo chova e que isso tudo se resolva olha ali meus amigos quem está saindo do ninho comecei a filmar de longe porque eu sabia que ela ia sair quando ela me visse olha ela aqui voltando e ela começou a chocar ela entrou em choco estava lá naquele ninho naquele ninho é sem ovos mas não tem como né não tem ovo não tem como deixar ela chocar ele também é muito afastado de casa aí meus amigos o ninho é embaixo desse pezinho de café aqui no chão esses ovos aqui são ovos indês ovos que não prestam esse aqui é um ovo de gança que não nasceu esse aqui é um ovo de marreca também que está da mesma forma ovos choques que não nasceram eu estou colocando aqui porque os bichos que aqui vem cachorro a noite pode atacar o ninho engambar também e ela infelizmente está dormindo aqui eu estou tampando esse ninho pessoal para ela não ver mas assim quando eu coloco os ovos aqui e tapo aqui ela deita aqui no chão puro quando eu coloco aqui deixa aqui sem nada ela acaba deitando aqui também da mesma forma ela não quer abandonar o ninho de jeito nenhum aí ela voltou aqui estou vendo essa ela que está chocando lá essa mais branquinha essa pequenininha pessoal acho que ela não começou a voltar ainda não não sei porquê eu tenho certeza que três já iniciou a postura mas essa pequenininha eu acho que não as outras tenho certeza essa ainda não sei aí eles estão aqui eles gostam de comer bastante ração né porque jogam milho assim eles não gostam muito não eles comem mas é pouco como eu coloco ração para eles também eles vão preferir essa ração né porque claro eles não são bobo nem nada e é por isso meus amigos aqui pessoal tem um ninho deixei só um ninho aqui escorado nesse pé de abacate porque eu tenho medo do gambá também atacar tem uma galinha combatente que está botando aqui ontem mesmo eu recolhi alguns ovos que estavam aí e eu não sei quantos que tem hoje tá vendo ela vai levantar vamos ver então só tem eu deixei um eu deixei esse ovinho aqui ontem e ela colocou esse ovo hoje aí estou deixando aqui só para ela botar aí depois eu vou recolhendo e guardando né porque para o bicho não atacar aqui também tem outra menina que está chocando é uma galinha combatente também que eu tinha comprado junto com aquelas outras mas essa daqui pessoal fez não ela não fica de jeito nenhum daquele lado lá fica do lado de cá pode ver que aqui é perto do galinheiro dos pavões também e ela só fica aqui meus amigos olha lá os ovinhos dela eu creio que ela está quase chocando também parece que está entrando em suco pessoal aqui é bom de gravar mas aqui o negócio é o barulho que é demais e acaba me atrapalhando aí meus queridos como vocês podem ver eu soltei aqueles gansinhos novos aqueles quadros que eu tinha comprado primeiro com o rapaz olha eles dois aqui os dois branquinhos e os dois pardos e eu soltei também alguns marrecos jovens que nasceram aqui nessa temporada aqui os gansos não querem deixar eu falar estão atrapalhando a minha voz fazendo muito barulho mas eu soltei os gansinhos novos tem mais um aqui atrás de mim vocês podem ver porque eles já estão um pouco grandinhos o lugar onde eles estavam estava um pouco apertado para eles ficarem os gansos gritam demais e acaba atrapalhando a gente a gente quer fazer o vídeo e eles começam a gritar fazer barulho e a gente acaba não acaba aparecendo a voz da gente direito no vídeo como deveria aparecer aqui está o nosso pavão está com uma cava muito bonita como vocês podem ver e eu pessoal só estou na expectativa vamos ver estou querendo que eles façam a postura esse ano mas Deus abençoe que vai dar tudo certo sim que eles vão ter filhotinhos esse ano porque ano passado não teve ela nem iniciou a postura nem nada mas ela também era uma fêmea jovem pessoal e reparei que ela mudou muito depois que ela chegou aqui ela desenvolveu muito a fêmea no caso e é por isso que ela não fez a postura ano passado pessoal hoje eu estou querendo fazer um vídeo um pouco maior mais esquento porque sempre os meus vídeos estão pequenos estão muito pequenos e... vou jogar um fogo de milho e ver se ele se cala aí pessoal resolvi fazer um vídeo um pouco maior e eu gostaria de pedir a opinião de vocês o que vocês acham? qual o tempo melhor para eu estar gravando vídeo assim? é... só a duração do vídeo né um vídeo de 10 ou de 15 minutos está bom para vocês eu sempre estou gravando vídeo entre 5 a 8 minutos e as vezes menor que isso ainda o tempo acaba e eu estou achando que está ficando muito pouco muito pequeno o tempo do vídeo pessoal o que foi que eu fiz aqui? olha só eu acabei separando aqui o casal de galinha Brahma que eu tenho aqui né que é o Brahma Blue o galo ele já está cantando a fêmea já iniciou a postura também já está botando está ali e eu resolvi separar eles dois pessoal porque ele estava querendo cruzar com as galinhas do quintal e os galos também daqui estavam querendo acasalar com ela então eu separei só os dois juntinhos aqui no cercado olha como ele está bonitão vem chegando ela junto ali também pessoal eu saí lá de fora porque está muito barulho os gansos gritando demais no ouvido e vim para cá mas aqui também o negócio está feio os pintinhos e os filhotinhos estão gritando demais também aqui estão os varrequinhos, os gansinhos e os patinhos hein está faltando três patinhos aqui porque vocês podem ver pessoal eles estão pulando aí quem não se pega consegue pular assim e sair para fora da caixinha mas está tudo juntinho aqui eles devem estar querendo água agora porque eu tirei um potinho de água daqui de dentro porque quando a gente deixa água pessoal eles acabam fazendo muita sujeira e molhando muito a caixa também tem que colocar água, esperar eles beberem uma quantidade suficiente depois de tirar o recipiente porque para eles não está fazendo muita lamaceira como eu falasse muita sujeira e acaba molhando e hoje também está muito frio pode esfriar muito aí dentro então foi por isso que eu acabei tirando o potinho de água daqui de dentro pessoal agora eu quero mostrar para vocês eu comprei cinco aves diferentes que não tinha aqui ainda eu vou estar mostrando para vocês que aves são essas que eu comprei mas a gente vai ver agora no vídeo pessoal a primeira aves que eu quero apresentar para vocês aqui vocês estão vendo vocês devem estar se perguntando mas que aves será essa né que parece uma galinha comum ou até mesmo um garniser mas não é pessoal isso aqui é um franguinho da raça fênix é um machinho né está vendo ele é um galinho vai ser o futuro galinho daqui da raça fênix eu comprei um casal de franguinho no caso ele e a fêmeazinha dele e eu trouxe para cá porque eles ficam muito bonitos quando são adultos principalmente os machos e foi por isso que eu resolvi comprar pintinhos da raça fênix aqui estão apresentando para vocês a fêmea a fêmea dele agora né a que veio junto com ele pessoal essa daqui é a fêmea da raça fênix está vendo ele tem as perninhas assim ela não tem essa é a fêmea eles são novinhos ainda e a gente vai torcer para que tudo certo que eles cresçam saudáveis com saúde para logo mais a gente ter mais dessa raça aqui da criação agora pessoal a gente vai vamos agora conhecer o terceiro integrante né e não é da raça fênix mas é um galinho que eu comprei vou mostrar para vocês agora na verdade é um franguinho né um franguinho de galinho vou mostrar para vocês agora pessoal vocês olhando assim vocês conhecem pessoal podem ver né que na verdade é um carnisé mas esse pessoal é um Nagasaki mil flores eu encontrei ele lá no rapaz que cria ele na verdade tinha dois sim esse tinha um pretinho aí eu escolhi esse daqui que por ele ser mil flores também é mais raro a cor e ele é um machinho olha os pezinhos dele que gracinha o Nagasaki e os flores aqui aqui eu tenho garnisés aqueles bem pequenininhos mas não são Nagasaki aí por isso que eu comprei esse mais para frente eu vou ver se eu consigo encontrar uma fêmea para fazer casal com ele também pessoal e as outras duas aves que eu trouxe para cá pessoal foram essas duas angolinhas brancas as duas são fêmeas na verdade eu acho que são fêmeas né e a gente vai criando aqui para ver uma já cantando eu estou fraco tenho certeza que é essa de cá tenho certeza que é fêmea por aí ela já está cantando essa daqui ainda não canta mas como ela é pequenininha também a barbela dela é bem pequenininha eu creio que ela seja uma fêmea né mas o formato também não tem problema não pessoal comprei porque aqui nasce muito carijó e eu quero cores diferentes de galinha da angola aqui olha quem está aqui pessoal junto com os pintinhos novos os pintinhos estão no fundo e estão um pouco sentindo fraco isso aqui não é a mãe deles isso aqui é a garnizézinha branca ela está aqui ela já começou a fazer a postura também a primeira postura dela né porque ela é novinha ela está aqui só xeretando os pintinhos mas ela não é mãe deles não pessoal nem elas ficam aqui esquentando eles também não ela está aqui é caçando o preço como diz meu pai tem alguns marrequinhos que nasceram aqui também junto com ela cadê o outro? cadê o outro? nasceu três marrequinhos em dois branquinhos e um marrequinho preto aí está todo mundo junto aqui aí está um pouco frio por isso que eles estão piando assim pessoal então pessoal esse foi o vídeo de hoje né um vídeo um pouquinho maior do que eu estou e eu pretendo pessoal está fazendo vídeos maiores mais explicativo vamos fazer aquele pedacinho de vídeo e postar fazer um vídeo melhor para vocês aqui com essa galinha combatente aqui no braço e ela é muito mansinha né uma franga de primeira postura também mas é isso pessoal deixe seu like, deixe sua curtida que é muito importante para mim e continue comentando dizendo o que vocês estão achando dos vídeos e o que vocês querem ver também no canal foi uma galinha da angola que estava em cima do pé de ar deixa eu ver se consigo mostrar para vocês elas estão comendo a folha do do pé de cacau pessoal mas é isso meus queridos um abraço a cada um de vocês e até o próximo vídeo tchau